o céu está velho está magnífico pelo menos aqui no celular Olha ali a Brasília e o Tchutchud É? É ali o Tchutchud Ai, olha o Guilherme Olha ali, olha ali Olha ali as L1 Vai KIA Solta a paixinha Welcome O que é o Exit? Ok, vamos ver... Cadê? Não, não é aí Vamos lá, não é a página É, tô vendo... Se tiver... Não Esse aqui é o Exit É só um aí, bom Então tá aqui um pra mim É Ok Chegamos ao Ikea Ok, pessoal Vou mostrar as comprinhas feitas no Ikea Hoje, segunda-feira É... Fomos lá porque eu queria Mais um móvel daqueles com gavetas Pra colocar no meu cantinho de maquiagem Um junto do outro Vamos lá, compramos Tá aqui A caixona Super pesada, pessoal Vai ficar aqui Eu vou abrir daqui mesmo E levar lá pra o segundo andar Peça por peça Pra montar, ok? E compramos lá também Uma moldura Para colocar uma foto Ok Olha o tamanho dela Bem bonita Ok Compramos estas duas almofadas Que estavam em promoção lá, pessoal Por nove dólares Oito e noventa e nove Muito linda Olha só Olha que linda, pessoal Aqui, ó Tem os latinhos Tá sem eles Pra tirar E poder lavar Compramos duas Muito lindas Olha só Olha só E o móvel das gavetas Porque agora Vou ter Tudo Nos dois móveis Pessoal Maravilha Obrigada Ao maridinho Ok Que foi Comigo Para comprar Lógico Foi Dirigindo Obrigada Obrigada Ao maridinho Por mais Um presente Para o cantinho De maquiagem E adorei Ok Então Eu vou Não vou mostrar Montando Porque eu já mostrei Da outra vez Montando O primeiro Móvel Ok Quando estiver Pronto E estiver no lugar Lá eu mostro Olá, pessoal Tudo bem? Como falei a vocês Vou fazer um vídeo Pequenininho Mostrando O segundo Móvel Que foi Comprado No IKEA Eu já tinha Este aqui Ok? São nove gavetas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove São quatro gavetas maiores E cinco menores Ok? Então Como eu tinha espaço Aqui ainda É Resolvi Colocar mais Um móvel Aqui Para guardar As coisas E ficar tudo Mais junto Fiz mudança De um lado Para outro Tiro Coloco, pessoal Mas Se eu disser a vocês Que já está Como eu quero Eu estou mentindo Ok? Às vezes eu mudo Uma coisa De um lado Para outro Mas há de chegar A hora que vai estar Como eu quero Mas eu vou mostrar Um pouquinho A vocês Ok? É Deixa eu tirar aqui O O celular E vou virar Para poder mostrar A vocês Ok? Na primeira gaveta Pessoal Três organizadores Com brincos Com algumas coisas Pessoal São muitas coisas São muitas coisas Isso aqui é só uma parte Ok? Estamos a segunda Também Brincos Tentando deixar as coisas Mais juntas Eu abro Fica mais fácil De procurar O que eu quero Cera Também Brincos Pessoal É Isso é uma Uma parte Ok? Porque Pfff São muitas coisas Próxima gaveta Tem pulseiras Ainda tem brincos Ali Com os organizadores Colares Aqui também Colares Isso é Uma pequena Parte Pessoal Que eu coloquei Aqui nas gavetas Para ficar mais fácil De procurar Aqui Aqui eu deixei As coisas Que tem Strass Para não ficar Caindo as pedrinhas Ok? Tem Muita coisa Gaveta E aqui Ainda tem Colares Muitas coisas Ok? E aqui Embaixo Nesta Última gaveta Deste Móvel E na última gaveta Do outro Eu coloquei Paletas Ok? Paletas Esse foi o primeiro Móvel O segundo Na primeira gaveta Coloquei Óculos De sol Ok? Aqui Coloquei Meus pincéis Novos Que ainda Não foram Usados Eu vou Recebendo Das caixinhas Que vou Comprando Aqui Algumas Unhas Ok? As unhas Mais bonitas Porque aquelas Que eu compro Tipo essa Aqui Essa foi uma última Que nem mostrei A vocês ainda Fiz um vídeo De comprinhas Podia ter levado Esqueci Comprei Comprei Sempre duas caixinhas Olha que linda Ela Pessoal Vermelha Com uma parte Dourada Aqui Tem algumas Unhas Aqui Cílios Que ainda Não foram Usados Eu ainda tenho Uma Gaveta Depois eu vou Mostrar a vocês Com cílios Já usados Estes Não foram Usados Ainda Aqui Também Cílios Sem Serem Usados Aqui Produtos Que vou Recebendo Nas caixinhas Aqui Produtos Também Sem uso Também Que vem Nas caixinhas E Aqui Paletas Ok Tark Etc E Embaixo Também Paletas Sem Paletas Paletas Sem Uso Ok Que ainda Não usei Pronto pessoal Queria Já devia ter mostrado a vocês Mas eu estava Aguardando Para colar Porque o primeiro móvel Eu colei aquelas pedrinhas E Estava faltando colar Aqui No outro Tá ali os meus Amiguinhos Ok Olha Que coisa Mais linda Este Aqui Outro Amiguinho Outra Amiguinha Presente 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 de minha amiga Mimica Muito Lindinho E Olha Olha E aqui ficou Um móvel Pequenininho Ok Ainda Cheio De coisas Pessoal Eu Com os organizadores Ó Coloquei Tô tentando Separar Ainda não tá terminado Aqui Dali Delineadores Delineadores Assim E Delineadores Caneta Ok Essa outra Gavetinha Gavetinha Rímel Delineadores Assim Um Gel Aqui Gloss Batom Neste Corretivo Aqui eu vou colocar Bases As bases Que estão mais em uso E primer Aqui Ainda não terminei As bases vem pra aqui Aqui vai ficar Primer Ok Aqui são lápis de contorno As bases vão ficar aqui Eu forrei Aí os organizadores Com esse Com esse Com essa coisinha de forro Aqui vão ficar os delinhadores com glitter Aqui ainda Aqui vai ficar colas Vou juntar tudo aqui Colas Aqui ainda tá ó Esperando o que é que eu vou colocar Aqui tem máscaras Alguns perfumes E aqui embaixo eu deixei os relógios Relógios da diária que eu Compro quando vou em cruzeiro e etc Aqui tem dois enfeitos Dois chaveiros Dois chaveirinhos ok Tudo é relógio que eu compro no navio No dólar Então aí Ok pessoal E agora deixa eu mostrar ali Um outro móvel que tem Unhas e cílios É Nesse móvel pessoal De gavetas É Tenho aqui muitos cílios Tem aqui ó pessoal Mais uma gaveta Aqui também tem cílios que eu ainda não usei Que eu compro ó Do Halloween Pra fazer vídeo no Halloween Aqui é Muitos já foram usados Alguns ainda não Tá aqui cheia de cílios ainda Na segunda Na segunda Unhas também Coisa de unha As unhas Mais simples Ok Então aqui ó Caixinhas O tratamento pra unhas fracas Lixa Olha isso aqui é uma cola de cílios que vai pra gaveta Tem aqui ó Tem aqui ó Umas a vontade ainda Aqui Nesta Neste outro móvel pessoal Tem pulseiras Ok Colseiras Aqui eu coloco as perucas que eu mais Que eu uso mais frequentemente Pra ficar mais fácil porque são tantas Aqui Ainda Uma gaveta cheia de produtos que eu vou receber nas caixinhas Aqui ó Aqui ó Ainda tem o resto de bijuterias que eu estou selecionando ainda Aqui Uma gaveta lotada de bijuterias ainda pessoal Que eu preciso É Escolher coisas pra colocar Lá no outro móvel mais fácil Mas é muita coisa pessoal Muita coisa mesmo Aqui tem o que ainda ó Bijuterias Muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas mesmo Aqui Ainda Algumas coisas Aqui também Aqui também Bijuterias Anéis Anéis Relógio Pulseira Anéis Aqui Aqui tá mais fácil pra escolher E Pronto pessoal Aqui nesse móvel Aqui nesse móvel tem Algumas coisas ainda Que eu vou Ainda vou fazer umas mudanças Ok Levo coisa pra um lado Troco Vou tentando até acertar Do jeito que eu quero Este foi o segundo vídeo Mostrando o móvel Comprado no IKEA Para ficar juntinho do outro E Organizar as coisas Ok Pessoal Quem gostou Por favor Não esquece de clicar No gostei De comentar De compartilhar E de se inscrever No meu canal Quem ainda não é inscrito Um beijo grande Para todos vocês Fiquem com Deus E bye bye